Aí gente, enquanto o pessoal termina de montar o acampamento lá, nós já vamos preparar o almoço. Então tá aqui o Paulo mais a Jô, dizendo eles o que vai fazer e eu vou dar uma auxiliada. Tá aí a Jô, Paulo Roberto, vai começar pelo que hoje? Nós vamos fazer uma macarronada, vamos fazer um feijão com pé de porco dentro e galinhada. Né Jô? Ah, nós vamos fazer uma salada fria também, tem verdura aqui. Picar as verduras, fazer uma salada fria? Isso é que sabe. Bora lá então, vamos começar. Iniciar, iniciar acendendo fogo. Comece a pegar no sono, não tem medo. Você não viu falando de você, né? Você não viu falando de você, né? A pessoa depois que vira caminhoneiro, só quer saber de ficar em rede. Porque os caminhoneiros põem a rede de barra e o caminhão, não põe? A rede doa é muito pouco, né? Pois é. Lançou. Vai, mas você largou a roupa, você largou no meio do quê, tio? Largou o quê? Ele. Quer tirar a roupa lá, eu vou lá. Eu não vou tomar cuidado. Não? Não. A onça te come. A chaleira está aí, Jô. O ponto te pega. A chaleira está aí? Olha, tem sucurinho. Se você não tomar cuidado, ela não te pega. O jacaré. Traz ela aqui que nós vamos... Exato. Vou tirar essas gorduras que estão aqui, ó. Penduradas aqui para pôr no feijão. Aí nós vamos pôr água para ferver. Para nós escaldar a gordura e uns pés de porco, para engrossar o feijão. Né, dona Jô? Né. Traz ela aí, chupar água para ferver. Onde tem o óleo que você disse que tem óleo queimado? Aqui. Pode despejar lá. Tem óleo queimado. Enquanto o feijão vai cozinhando, nós é picando as verduras. Uhum. O negócio dele. Vai! 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 Engraçado, está vindo soja no meio do feijão. Eu acho que planta um em cima do outro, né? Tá. Vai! 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 Soja! É! tá aqui servindo por essa né a pra já aben e a a a a a a a Jú, nós temos um arroz gostoso aqui, Jú, veio lá da, como é que chama ele, é aquele lugar lá onde? Graça da Branche, não, da Embrapa, arroz da roça, Jú, lá da Embrapa, esse tem que estar gostoso. Jú, lá da Embrapa. Estou fazendo o molho do macarrão, agora eu vou deixar o molho esfriar primeiro, depois que eu vou conzear o macarrão. Aqui já está pronto, vou passar a água aqui para a frente para conzear o macarrão. Agora eu vou colocar o macarrão para conzear. Os ovos estão cozinhando. E o frango? Aqui os ovos. Agora nós vamos picar. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o Tá, que bom. Mas pode ficar até mais fino, né? Ficou grosso, né? Vai ser mais fino. Compartilha com todo mundo. Vocês sabem, gente, mas a Jo, ela é cozinheira dos postos de folia aqui das tradições de São Miguel, né, Jo? Já cozinhou muito na folia. É muito profissional, muito requisitada. E a Jo já tá devendo um passeio com nós lá no verdadeiro Luiz Alves, né, Jo? Lembra que nós falamos que nós íamos lá gravar no verdadeiro Luiz Alves, onde começou o Luiz Alves? Uhum. Que lá onde eles falam Luiz Alves hoje é a barreira, né? Uhum. E aí a Jo vai lá com nós onde começou o Luiz Alves, que é o verdadeiro Luiz Alves. Hoje a gente fala que é Luiz Alves é barreira. E lá quase não tem mais nada lá, né, Jo? O movimento lá é bem fraco. É bem fraco. Antigamente, o movimento era lá. Era lá. Ali na barreira, aqui em São Luiz Alves, só tinha a principal, que era no Rio. Que era ali no Rio, né? Uhum. Que é a barreira. Dessa parte eu conheci, Jo, que tinha o cruzeiro. Quando a gente chegava lá bem no meizinho, né? Uhum. Tinha uma igrejinha, que não sei porque que aquela igrejinha, ela tinha que ficar ali pra história, né, Jo? Derrubaram a igrejinha. Fizeram uma maior, mas podia ter deixado ela. Uhum. Aí tinha a igrejinha e tinha o cruzeiro de madeira, né, Jo? Uhum. Deixa assim. E agora não tem mais. Vamos pegar uma misturada assim. O que é que você quer mais aí? O que é? O que é? O que é que você quer mais aí? Agora aqui nós vamos cuidar do arroz. Escuta com fogo aqui. Dê a verdura lá, Jo, como é que tá? Deixa tá o dente. Se tiver o dente nós vamos escorrer ela. Uhum. Olha que delícia. Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Agora... Você viu que eu coloquei um fígado aí? Eu coloquei? Uhum. Ó, tava deslanchando, viu? Aí eu coloquei água e deixei em pé. Agora aqui tá ótimo. Não vai deixar fritar demais, gente. Porque é só um frango. O frango é grande, né? É só um frango, né, Ricardo? Agora nós vamos deixar secar demais, não. Que é pra ele render. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí, gente. Ó, o Paulo vai colocar o arroz. Não vai deixar o frango gritar demais. Porque nós achamos o frango muito pouquinho. Então ele não vai deixar ficar muito sequinho, não. Vai ficar assim aquele frango mais cozido. Vem cá. 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 Tá. Cadê a gostura? Fica bem gordura. Cê pode deixá-lo pingar. Vem cá. Tá innerhalb de fazer gordo demais não. Porque o sal aqui tá muito quente. Não, mas tem nada não. É arroz, arroz com galinha, arroz com carne. Aqui você vem. Cheguei. São 14. 14? 14. 16, 17, 18. Mas é 4. Não é só 4 não, mas esse... 3, 5. 5, né? Mais um copo de arroz. Pode colocar 20. Aí, vai para 20 pessoas. Não é saudade que faltar. Tem uma rabeira aí para mim, São Paulo, aqui do lado esquerdo? Aqui, olha. Água do legume, vem. Água do legume, né? A gente vai colocar na galinhada. Devagar. Vai dar um sabor, tchan. Na galinhada. Esse aqui já está bom. Pode deixar aqui desse aí, está bom? Está bom. Pode acabar de escorrer lá. Vamos passar o feijão para frente. Agora, vamos passar o feijão para frente. Hã? Soar. Agora escorreu o bão aí. Aqui onde você quer pôr aqui? Aqui. Aqui. Tá? Tá precisado. Colocou o feijão? Deixa eu olhar. Roberto. Senhor. Vou... Vou usar uma bacia para colocar aquela maionese. Vai deixar esse macarrão aí mesmo ou vai colocar? Não, o macarrão pode deixar. Pode colocar. Aqui ó. Maionese aí, né? E aí Fala para o Luciano lá que pôr mais sal Fala para o Luciano aqui para o Luciano aqui para o Luciano aqui. Vou pôr um pouco. Mas minha boca ainda está ruim. Não, mas o sal está ruim. Fizou com a pimentinha? Cheiro verde, uma cebolinha. Deu pegar. Cuidado com carvão. Fora. Desceu? Desceu. Vou colocar a mão em água. Uma reputagem. Isso. Aí. Tá bom. Doi o feijão ou o jantar? Vou doiado. Rapar fogo, que eu cozinhar esse arroz aqui, nós achamos um ponto pra comer. Tá colocado no arroz, né? Mais um ponto pra comer o arroz. É pra comer o salarroz. Eu não procuro muito fazer galinhada, assim, pra ficar arroz soltinho. Eu gosto dela bem cozidinha. E bem grudando, meu. Multiplica, senhor, multiplica. Multiplica a farinha da minha panela. Ó, verdurinha picadinha, cozidinha, al dente. Deixar aqui, ó. Agora é só temperar. Tá faltando o cheiro verde pra pôr nessa galinhada. Florinha. Vou colocar o mizinho aqui, ó. Vê se como nada tá soltinho. Uma galinhada. Galinhada tem que ter um mizinho pro boiado. Não, eu disse que não é pra fritar, não. Vê que tá com uma beira. Meu pai pegou, mas não vai fritar, não. Eu falei, não faz velhista. Não. Saúde. Ei, Roberto. Que foi? Ficou bom? Ah, lasqueira. Mostra lá, vai, senhor. Uma farinha de fuga agora, hein? Hum. Nem presta, hein, carceria. Não presta nada. Eu também comia feijão da queijeta ali, ó. Sozinho, não cria nem arroz. O que feijão da queijeta? É. Tem um feijãozinho desse aí com macarrão, João. Pra mim não precisa mais nada. Como é que é, Alessandro? Hum. Feijão e o macarrão. Menino, o espaço desse ali ficou foi pequeno, João. Hum? Eles lotaram ali o acampamento, o espaço que parecia ser tão grande, comiúdo. Tá tudo. Coloca uma cebolinha verde. Pra dar um gostinho, pra indicar a minha tia Neuza. A galinhada dela é ruim. Tem que tacar fogo aqui, viu, seu Paulo? Senão não vai cozinhar, não. Não, agora não pôr fogo mais, não. Agora eu vou tampar. Deixar ela terminar de cozinhar com vapor. Será que vai ficar legal? Não, não, não. Vou pôr fogo aí agora, Alessandro, ela gruda. E aí, não cozinha por cima. Agora só na maré manso. Só no vapor. Ah, tem que tacar braço. Não, não tá bom. Tá cheirado. Cheirado, que não é uma chance. Feijão. Aí sim. Eu vou tentar falar que não tava ventando, nem tô ventando. Mas esse ano não tá ventando com os outros anos, não. Porque se fosse o outro ano, ninguém ficava aqui, não. Que aí ia de arrancar. O mexe seu cheiro virilho. Só ventou um dia até hoje, forte. O restante foi um ventinho comum. Tem sete anos que tá ventando. Sem parar. Se vai temperar, não? Se vai temperar. Então, vou temperar, então. Aqui é pra mim temperar. Aí, gente. A saladinha de maionese. O que mais que o pessoal chama isso daqui? Eu vou mexer no piscopo. Salada fria. Salada fria. Vai a maionese comer. Eu vou pôr muita pimenta do rei, não. Porque tem criança. Tem duas crianças no acampamento. Tem os idosos também, né? Que às vezes nem pode comer pimenta. Aqui não tem idoso, Roberto. Cê sabe, né? Idoso comer pimenta é cobrindo. Coitado, Roberto. Coitado. Cadê onde você tem cebola aqui? Dentro daquela caixa. Dentro daquela caixa. Bola naquele balcão. Vai, mexe aí, Léo. Esse aí não é margarinho, né? Maionese. Ô, Roberto. Maionese ali. Oi? O que você já pôs naquele ladinho lá do tuconaré? Já, o Paulo pegou uns tuconarézinhos lá. Pouquinho, mas pegou. Espera, eu mexer um pouquinho. Chega, né? Cê tá pescando com mutuca lá, é? É, tem que ser mutuca. Mutuca? Quem não leva mutuca não pega, não. Tem. Se levar a isca viva, cê vai pegar o rosto. Será? Aí tem uma aparelhinha agora. De manter as isquinhas vivas. Tem aquele... Tem que pegar um cheiro verde, né? Pra botar aqui. Põe um pouquinho só pra decorar. Tá faltando algum tchan aí nessa maionese. Será que é um salzinho? Hum, hum. Sal, mano. Pô, mano. Uma cebola bem picadinha. Tá dando o seu barco. E aí, tá pegando. Lá embaixo, lá na Camperadão, deve estar bom de fatura, hein? Deve estar. Depois não dá uma olhada. Uhul! Mas tu parou desse caro, tí. Uhul! Tá bom? Escutei, mas não entendi, não. Sei agora o que cê falou. Ah, deve ser conhecido. Aí, gente, aqui já vai ficar desse jeito. Já vai dar uma cerveira aqui em cima. Tá ficando molhadinho, do jeito que eu gosto. Muito molhado. Isso que eu falei pra você, eu não ia ficar na boca. Olha, gente, esse feijão, que maravilha. Feijão da Jo. Esse feijão aqui tá de engordar só os olhos. Só de bons olhos, né? Dá uma mexidinha no macarrão aqui, porque ele tá assim, meio assim, engarradinho, com medo, inseguro e tal. Aí, se a gente mexer ele, ele fica mais relaxado. O frio doitinho acaba de chegar. Eu faço o negócio do macarrão. Grudado. Tão difícil achar os filhos deles. Um passor, mas o pau guardou tudo. Tudo. Separamos os talher. Depois, olha o fracadão bete, pra nós colocar uns pratos, trazer uns pratos. Esses garfinhos muito fracos aqui. Parece que o queijo do pau tá pouco. Tem mais aqui, ó. Esses garfinhos é muito bons. Queria ter comprado uns garfinhos melhores. Pronto, aqui também já tá pronto. Agora falta só o arroz. Ó, a galinhada já cozinhou. Não vou deixar demais no fogo, porque o Leicão gosta dela meio molhadinha. Ela vai ficar muito seca. Então, já vou descer e nós vamos chamar o pessoal pra almoçar. Prometa aqui, Ju, ver se tá cozidinho. A Ju é a chefa. Chefa? Ela que vai falar se tá cozida ou não. É cozida, não cozidinho. Tá ótimo. Tá bom? Vou colocar a colher aí. Colocar a colher no feijão da dona Ju, feijão gordo. Nossa, mas esse feijão, Ju. Tá? Pecado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E os convidados já está todo mundo ali esperando Com a quantidade de gente que está ali Tem espaço aqui para o bolo? Não, agora não Só depois da janta Tira aqui por gentileza Colocar aqui Depois nós vamos colocar as belinhas Está aí o pessoal já jantando Pela primeira vez Está gostando do acampamento Servido? Bora jantar Aqui é até ousada Vem o Guinan Ele é um gai bom demais Achou? Tudo bem? Dona Beth Minha simpatia do acampamento do Guinan Tudo bem? Seu neném Estamos aqui Que é o rapaz que torra a farinha Mas a farinha é da Dona Beth A farinha é da Dona Beth Mas quem torra é seu neném Está aí a Valdete Irmã da Dona Beth Mais um esposo Seu Dalton Seu Dalton Almoçou e está jantando aqui hoje Seu Pedro Seu Pedro Primeira vez É a primeira vez Mudou Se Deus quiser Eu quero a segunda vez Para frente A primeira de muitas É Exato Nara Fabiana Esposa do Guinan É a mulher que fez o pudim O pudim A mulher do pudim E vai ter receita do pudim Vamos fazer Churrasqueiro É nóis Guinan Olimpio Assando a carninha aqui por essa aniversário Não é todo dia não Não é Bete Não Pelo menos uma vez no ano É só que a linguiça não acontece todo dia Olha o churrasquinho Tem linguiça Tem linguiça caipira aqui Tem A linguiça da Dona Beth Isso Mas essa linguiça é a senhora que faz É Olha seu neném Essa aí eu não ponho a mão na hora A maninha está aqui Não é da Dona Beth Essa não é a farinha da Dona Beth não Hã? Essa aqui é da Ivone Lembrando que hoje está fazendo um ano Que nós estávamos aqui Nós fizemos aquela descida do almoço Embaixo E já está programado outro também Já está programada Semana que vem Ela pega descendo novo Ela também é a mulher do almoço Né gente Com certeza Negócio que nós temos que levar a Bete Para conhecer lugar diferente Isso Agora a vez é da Dona Beth Né Eu vou levar ele A Dona Beth vai levar ele Vou levar ele Aí gente A janta Ela é a sobra do almoço Como assim Foi exagerada Eu não sei se o pessoal não gostava do almoço Então sobrou muito Que é muito boa Mandioquinha cozida Macarrão Feijão Churrasco Tem um suco ali Tanto ali o Kaique O ouro Pimenta Seu Paulo E está aqui as crianças É uma boda né Jantar e daqui a pouco tem um boda O que é que a gente não faz Para comer um pedaço de boda Acho que eu tenho que ler o B.O Não sei mas depois eu ponho fogo aqui Primeiramente a Dona Beth vai trazer uma palavra E trazer a oração para nós Então começando assim né Boa noite para todos Boa noite Eu creio que é um privilégio muito grande né Nós estar aqui hoje dia 30 de julho Comemorando o aniversário do Alessandro né E o que eu tenho a desejar a você Alessandro Que muitas felicidades Muitos anos de vida E conhecer vocês Para mim foi coisas importantes Tenho aprendido muita coisa com vocês Com você, com o Roberto Também conhecendo a Jô né São grandes amigos meus E desejo a você muitos anos de vida Muitas felicidades E aniversário aqui no Araguaia É privilégio né Dona Beth É privilégio gente É privilégio né Então com essa oportunidade Nós vamos estar fazendo uma oração Para que Deus possa estar te abençoando E te dando muitas e muitas oportunidades como essa Amém E se você estiver aqui no Araguaia Comemorando aqui né Quem sabe o ano que vem Você pode estar comemorando Porque eu ouvi aqui um comentário Que o ano passado vocês comemoraram aqui Já tem alguns anos já que nós estamos Todo ano Todo ano Pois é então isso O que que nós temos que fazer É agradecer a Deus Por esse privilégio Porque nós sabemos Que nós fazemos os planos Mas a resposta certa Vem de Deus né Ele que dá pra nós A oportunidade O privilégio Ainda que nós não merecemos Ainda que nós não fizemos Para merecer Mas a misericórdia Deus nos alcança E por isso nós estamos aqui Com essa oportunidade Nós vamos estar também agradecendo a Deus Pela viagem que Deus tem abençoado Abençoou nós né Que nós chegou aqui em paz Bem tranquilo E ele deu livramento Talvez alguém vai falar Ah mas que livramento Deus dá livramento pra nós Que nós não vê Né Ele estende a mão Abre o caminho E nós passa E passa Ele dando livramento E as vezes nós não percebemos Mas por isso nós vamos estar agradecendo a Deus Certo Pela vida do Alessandro Pela vida do Paulo Roberto Pela vida da Ju Pela vida dos demais Que estamos aqui E todos que estavam aqui Todos que estão aqui Aqui está aqui Aqui está eu Meu esposo né Está dois gerros Três netos Um irmão cunhado Quatro amigos Nossa que maravilha hein É só alegria não é E o privilégio que eu tenho E quero muito agradecer vocês É porque hoje nós né Chegamos Hoje né Hoje aqui E recebemos almoço né Fomos convidados pra almoçar no vizinho Então não precisou de nós fazer almoço não Fomos privilegiados Nós estamos retribuindo o almoço dos outros anos Que a senhora recebeu nós E eu achei tão engraçado Que o pessoal falou Um monte de mulher Nós vamos pra nós fazer o almoço Chegou lá Só vou pra Dona Bete Mais nada Até hoje eu ri disso E eu achei tão engraçado Que não foi só almoço não gente Nós estamos jantando também E agora com essa oportunidade Ainda sobrando ainda Pra agora Amanhã Vamos cantar parabéns né E vamos Pra nós comer esse bolo Que está aqui Maravilhoso Olha aí Vocês vê Que coisa mais linda Então alguém pode tirar o parabéns E após o parabéns Nós vai estar orando E quero dizer assim ó Você ora da maneira que você sabe Nosso Deus ele é um só Eu costumo orar de voz Mas se você quiser orar no silêncio aí Deus vai ouvir Certo? Muito bem Quem vai tirar o parabéns? Você lembra Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Deus o amor te abençoa E te deixa de dar Muitos anos de vida Muita felicidade Viva Alessandra Viva Alessandra Muito obrigado Paga fogo Mas se eu apagar depois Paga rapaz Faz o pedido Faz seu pedido Todo mundo pela presença de cada um É um privilégio Como a dona Beth falou De a gente estar todo ano Porque como eu falei Às vezes Muita gente já ficou Na nossa lembrança Então a gente tem que aproveitar Cada momento E hoje é a oportunidade Então muito obrigado E deixa eu soprar aqui Segundo a minha avó Ela acredita se a vela não acender Porque não tem mais oportunidade Você acendeu o apago Tem que esperar um pouco Aí ó Esperar ela ganhar uma força Bota força aí uai Agora você não quer A gente vai dar uma grossa vela Ai 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 Ela vai acender Ela vai acender de novo Nossa É perto de dez em dez anos Quantos anos De novo? Ixi Não Ai Ai Já vai passar Ela vai acender de novo Pronto Ela não vai acender mais gente Vamos orar A dona Beth falou Deixa a oração para mim. Pode orar. Pode orar, todo mundo. Então, bora orar. Bora orar. A hora melhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, diante da presença gloriosa do Senhor aqui nós estamos e pedimos ao Senhor a benção especial para o Alessandro por essa data maravilhosa que o Senhor tem dado a ele. Mas o ano de vida ele alcançou e sei que o Senhor vai dar muitos e muitos anos de vida para ele, ó Pai. E venha cuidar de cada um de nós que aqui está. Estamos aqui debaixo da potente mão do Senhor, porque a Tua palavra disse, se não fosse a Tua misericórdia nós não estaríamos aqui, mas a graça do Senhor nos tem concedido. A mão poderosa do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, Pai. Vem dar livramento, vem dar vitória, vem dar cura, vem dar, Papai querido, a oportunidade de nós exaltar o Teu nome. Porque o Senhor merece toda honra, toda glória. Todo louvor é para Ti. Eu Te peço no Teu nome, Jesus. E no Teu nome eu declaro a vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu declaro vitória. Amém. Amém. Alessandro, para você o Salmo 119 e o versículo 105 disse assim, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e a luz para o meu caminho. Certo? Se nós andamos na luz, o que vai acontecer? Nós não trapeçamos. Amém. Depois você vai ver. Pode prender esse fogo grandinho. Meu Deus, você desfala. Pode prender esse fogo grandinho. Para lá, vai perdendo para lá. Misericórdia. Cuidado. Esse é um pouquinho demais. Você tem que ter posto aí em cima e ela ali do lado. Que hora que não vai comer o bolo? Olha agora. Olha, ele quer guardar o bolo. Não, põe isso no bolo. Ele quer guardar o bolo. O que vai acontecer aí? Pronto, a gente já cantou os parabéns, agora não vai acontecer. O que vai acontecer aí já? Agora eu vou guardar, vou pôr na geladeira. Não, 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 não. Agora ficou bonito, ó. Vou ligar a luz, que nós queremos ver o bolo. Então, liga a luz. Não tem que ter esse bichinho arrebentar não, né? Não, pô. O Marinho pegou o fogo. Tá aí, Ana Maria, ó a sua velhinha. Obrigada, viu? Isso aí? Agora o irmão vai chegar na barraca, já vai chegar tudo bem. Ô Marinho, não! Eu coloquei uma tênis, eu tava deitado lá. Eu tô querendo ouvir, não, o dia de hoje! Essa não foi lavar a velhinha pra guardar, foi assim, você não é do tempo que guarda a velhinha de bolo, eu engoxei de trem aqui em cima. Tem nada não! Não vai comer o bolo, Alessandro! Não vai comer o bolo, Alessandro! Deixou eu tirar o primeiro pedaço aqui? Mas que pegou muito! Poder de me mexer! Hoje eu vou ter me lavar o bolo! A mãe, a pessoa não tá a dormir também? A gente quer dormir só ao lado, a pessoa também não vai dormir, a gente lava o bolo! E hoje não vai sentir o bolo! É, vou terminar no outro mar, depois vira o bolo! Eu vou passar o bolo! Tem um gás de moriçoca ali, você tá louco? Eu acho que tá meio mole esse bolo! É, tem que tirar as fotos demais! Vai ficar meio sério disso! Tem um negocinho aqui de pegar, eu vou ter que pôr o dedinho, viu? Ninguém viu! Você lavou o dedo? Não, eu tenho uns dias que eu nem banho tô tomando! É eu puro! Então esse primeiro pedaço vai pra minha amiga Ana Júlia! Olha! Não acredito Juju! Solta o guardanapo da Ana Júlia! Tá pro baixo aí! Vai pra Ana Júlia! E o próximo pedaço vai para mim! Aí agora o restante, quem que vai servir? A Ana é ótima! Ela tá convidada, viu? Eu vou experimentar ver se tá bom, porque eu não gosto de servir o bolo! Vem saber se tá bom! Ah, Ana Júlia tá falando que tá bom! Tá com a oportunidade, eu amo! Voltei pra parte do bolo! Porque eu fiz a minha boca toda! Mãe, eu gosto de pôr! Mãe, eu gosto de pôr! Mãe, não é cortar a boca pra servir não o aniversário? Eu preciso me alimentar mesmo! É! Porque fazer aniversário é fácil, o peso da idade cansa! Amém, mãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!